O amarelo tá, o amarelo O Fabinho já tá com o amarelo? Eu acho que tá O Fabinho não sei, tem que perguntar quem que tava pitando Segura o menino O Moreno, o Moreno Tem nada de escorrer no mar, a pita e você vir Aí o Azul vai ganhar, o Moreno vai pitar Não, vai pitar o balão Dá logo o cartão, logo dá o balão A qualidade ficou fora O Fabinho, é curado o Fabinho Fabinho, é curado, tem isso Não, 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 não Vai, vai Vai, vai O Moreno, leva o coração não, que tá pros dois lá Até o Moreno, ó Ô, Moreno, tá vermelho bem logo, Moreno Porra, foi botar a camisa na minha cachorra ontem Mas filho da puta, tirou na hora Ficou rasgando a camisa, se embolando É, porra, o cachorro ficou incomodado, cara Fico filho da puta, mas teve um... Ainda mais se foi pinche ainda Não, mas é um labrador, mas porra Tevou no meio desse aí que tava frio Aí eu botei ela, ficou com a camisa tranquilo lá, mano Filho da puta Fizeram uma maçã lá de fora que botaram o gelo no perfeito O gelo era surra, pa Acorda, Pedrinho Ele tá com a bola na barriga ali, porra E aí, madrinha! Vê! 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 Aplausos Caiu na casa ali Pula o muro lá Não, já jogaram outra bola ali Naquela casa ali, portão branco ali Aquela casa ali, portão ali Não, essa aqui, aquela ali É assim que se joga, caralho Olha lá a bola aí Eu não falei que a coroa dava bola? Valeu, vovó Olha aqui, vai pra cima aqui Vai pra cima Valeu China Valeu, valeu Pega o dente no chão aí, ok? Pega o dente no chão aí Pega o dente no chão aí Bote, 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 bote Valeu, rapaz Conseguiu assim Uma hora é o acerto Uma hora é o acerto É errado, olha É sério, caralho Vai, barraia Vai, barraia Pescuta, barraia Vai, barraia Mas calma, mas calma Vai, barraia Vai, barraia Vai, barraia Bora lá, bora lá Tem abre, tem abre Ficou Ei, ei, hillau Vai, barraia Ei, ei, ei Não vai, não vai, não vai, não vai Tava impedido, tava impedido Pior que tava impedido Ajuda porra, se vai perder a bola Pode te enganar não Graciel Vamos ajudar cara, a gente vai perder a bola Se eu tome os valentes Bora aqui, tem que ver o jogo Ajuda porra Ajuda porra Omei, omei Vamos tirar, só um golzinho, vamos tirar Fez merda Ó, que que é isso Filmei, filmei e já mandei pro ninja Vai embora, vai embora Faltou a bola, Ronaldo Poxa 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 Lá Poxa 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 Ha, ha, ha Foi nada, foi nada Tava não, tava não, tava não Foi nada, foi nada, foi nada Foi nada, foi nada, foi nada Foi nada, foi nada Foi nada Tá, 4-3 Aí, aí, acordou o Teo, acordou o Teo com essa bolada aí, ó Vai, Ronaldo Bora, bora, bora Boa, Diego, boa, Diego Vai, vai, vai Agora, Dilmao Vai, vai Vai, Ronaldo, toca Ladão, ladão, ladão Ladão Ei 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 A CIDA pode chutar a todos, irmão. Vá! 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 Fala Guido, Fala Guido, Fala Guido Boa merda Fala Guido, Fala Guido, Fala Guido Boa merda 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 Vamos lá, vamos lá Tira tudo Tira tudo Tira tudo Faça o Maíra Tira tudo Tira tudo Tira tudo Tô teimando Tira tudo Foda Foda O que é que seu pai tem, hein? Bate só o caralho Bate só o caralho A gente bateu em uma pirilha No fundo, tá? Esse rapaz é muito doido, cara Vai pra ele 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?